E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrir o canal Pico, com mil reais eu compro um processador e a placa, banho, não sei, tem que ver lá no, mano quer me emprestar mil reais pra eu comprar pra eu comprar pra saber a placa, banho, mas ela ganha 20 reais, vai me afetar, é, você fala assim que ela vai passar no canal do Vico ela vai comprar um notebook, nossa mano ela tem que emprestar, você paga depois Fala assim ó, você joga de dia, eu jogo de noite. Não, mas eu não quero. Nossa senhora, mas também não. Vai comprar a Ark até o Tala, filha da puta. Fala com ela. É, se eu falar que eu vou comprar um jogo de demasador. Filho do Ark tá 30 conto agora ainda. O que é que você quer que eu faça o que? É, eu vou colocar, vai tá o diálogo com vocês aí. O cara que vai pro caralho mano. Vocês vão se importar. Eu não quero saber o canal. Isso aí ó, vamos pro caralho. O canal com o point do Vico. Mas vai ser no canal do Vico mesmo que vai. Não, o canal do Vico. Não vai gerar pro caralho. Vico, muda a senha. Até parece que eu lembro a senha. Põe a senha careca simulator. Acabou a senha. É uma ótima senha. Mano, ser careca é bom mano. Você não tem que lavar a cabeça. É verdade. Passa seu sabonetezinha. Aí depois é uma palha de aço pra brilhar. Você passa cera aí na cabeça tio. Tchau. Tchau. Tá bravo. Vai ter que assumir tio. Não é assim. Meu gordo, o chique gordaça tentado e ele assume aí. Vai ter censura no canal do Dadá. Vai ter censura no canal do Dadá. Vai. Tem que falar de uma questão aí. Importante. Nossa, então. Nem vai, porra. Nem vai. Tchau. 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 Tchau.